Olá, meu caro amigo e amiga, é um prazer novamente estar com você aqui, meu querido assinante e assinante do Jornal dos Concursos. Que honra poder compartilhar esses momentos com você, espero que você esteja aproveitando e adquirindo conhecimento com as aulas. Lembrando que nas nossas aulas, caso você tenha alguma dúvida da matéria, você poderá nos mandar no e-mail prof.gleib.com.br, assim como também no Facebook. Lá no Facebook, vocês me encontrarão pelo nome de Gleib Pratt. Então, por favor, me mandem as dúvidas, que com as suas dúvidas eu também aprendo e aprendo demais. E a gente vai trocando informações acerca de direito do trabalho. Lembrando que nós teremos essas aulas de direito do trabalho e depois teremos aulas de direito processual do trabalho. Então, a primeira parte é direito do trabalho e depois, posteriormente a estas, direito processual do trabalho. Combinado? Que bom estar aqui. Repito, gente, é um grande prazer estar com você e poder agregar conhecimento a todos vocês. Bom, nossa aula de hoje, eu quero começar a falar com você sobre contrato de trabalho. Primeira pergunta, Gleib, contrato de trabalho cai na prova? Cai, gente, não importa a banca examinadora. Pode ser VUNESP, FCC, Sesgran Rio, FGV, não importa. Contrato de trabalho é um dos temas mais costumazes, gente, ou seja, mais habituais em provas. Então, é muito importante que você saiba sobre esse assunto. Primeiro, nós temos o artigo 442 da CLT, que é o artigo correspondente a contrato de trabalho. Então, antes de adentrar o pedido propriamente dito, a lei, eu tenho que falar com vocês aqui algumas características, elementos, requisitos sobre contrato de trabalho. Vamos falar sobre isso? Vamos lá. Primeira coisa, anotemos, gente, quais são as características do contrato de trabalho? Anotemos isso. Primeira característica, gente, o contrato de trabalho, isso, vamos lá, ele tem que ser contínuo, tem que ter uma continuidade. Então, o primeiro requisito do contrato de trabalho é que ele tem que ser contínuo, ok? Segundo requisito, ele tem que ser oneroso, ou seja, não existe contrato de trabalho que não ocorra alguma forma de pagamento, exceto o voluntário. Esse trabalhará sem, obviamente, receber valores. Então, a única exceção que eu posso lhe afirmar é o isso, gente, é o voluntário. Então, onerosidade é um segundo requisito. Terceiro requisito para o contrato de trabalho é a pessoalidade. O que seria a pessoalidade? Por exemplo, o jornal dos concursos me chamou aqui para que eu desse aula para vocês direito e processo de trabalho, tá bom? Eu posso me fazer substituir, gente? Eu posso mandar um outro professor no meu lugar? Não posso. Porque o contrato que eu tenho assinado com eles é uma prestação de serviço, o quê? Pessoal, instituto persona. Ou seja, não posso mandar uma outra pessoa vir no meu lugar. Se puder, seria até bom, não é? Eu terceirizaria meu trabalho aqui. Mandaria uma outra pessoa no meu lugar. Mas a doutora Amanda aqui, José Ricardo, não deixarão eu fazer esse ato. Eu tenho certeza disso. Mas não posso fazer isso. Mas se eu pudesse, eu não teria uma relação de trabalho aqui junto ao Jornal de Concursos. Quarto, vamos lá, gente. Quarta característica do contrato de trabalho. Alteridade. Gleiber, o que seria alteridade? Alteridade, meus caros amigos e amigas, alteridade é quando o empregado presta serviço para terceiros. A partir do momento que você presta serviço para você mesmo, você não é mais empregado, gente. Você é sócio. Por exemplo, eu, Gleiber, abro um escritório e começo a prestar serviços. Eu posso ser empregado? Via de regra, não. Agora, se eu for contratado por uma empresa e automaticamente tiver vínculo com aquela empresa, automaticamente eu terei o quê? Obrigatoriedade com aquela empresa ser empregado. Então, alteridade é prestar serviço para terceiros. Automaticamente esses empregados, ou seja, gente, essas pessoas têm um vínculo, têm uma ligação com esta empresa. E ainda temos como última característica a subordinação. Só existirá contrato de trabalho se houver uma subordinação. Por exemplo, a minha chefinha está aqui ao meu lado. Está certo? É a mãe. Então, a Amanda, que é a supervisora do curso, que está aqui automaticamente olhando e verificando se está sendo feito de forma correta. Então, tem uma subordinação? Tem. Eu estou olhando para ela agora, nesse momento. Ok, senhores? Então, automaticamente, existe uma relação de trabalho porque foram preenchidos todos os requisitos do contrato de trabalho. Então, como essa questão pode cair em prova? Quais são as características do contrato de trabalho? Repetindo, são cinco. Continuidade, onerosidade, perdoação. Pessoalidade, alteridade e subordinação. Fechou? Gravou isso? Legal, turma. Porque o nosso objetivo aqui nessas aulas é te dar os elementos necessários para que você mande muito bem nos concursos públicos. Essa é a orientação aqui da direção, do pedagógico do Jornal dos Concursos. O que é muito legal para você, gente. Usem essa ferramenta que vocês têm na mão. Eu estava navegando pelo site aqui do Jornal dos Concursos e eu vi que tem questões maravilhosas, mais de 4 mil questões, que eles podem se utilizar. E eu notei, e parabéns aqui à turma do Jornal dos Concursos, questões atualizadas, viu? Eu sou muito chato, porque eu vou atrás do erro, né? E eu falei, não, eu vou atrás de algum erro aqui para poder falar para a Amanda depois, para o Zé Ricardo. Tal? Não achei, Amanda. Bom, muito legal. De direito de trabalho, direito de processo de trabalho. Em outras matérias eu não vi, mas eu tenho certeza que é o mesmo padrão de qualidade. Não tenho dúvida. Então, parabéns a todos os envolvidos. Gente, tem muito cursinho por aí que não tem a qualidade das aulas e material que tem nesse site, viu, gente? Aproveitem, por favor, viu? Então, usem e abusem destas ferramentas que nós temos. Bom, isto posto, outro tópico sobre contrato de trabalho, gente. Elementos do contrato de trabalho. Vamos lá, quais são os elementos do contrato de trabalho? Por favor, anotemos. Elementos do contrato de trabalho. Vamos lá? O que você deve saber? Anotem por gentileza, turma. Primeiro elemento do contrato de trabalho que nós temos. Partes capazes. Partes capazes, lembrando, quem pode fazer o contrato de trabalho, gente? O empregado que seja maior de 16 anos. Então, o empregado que seja maior de 16 anos, este sim fará jus ao quê, meus caros amigos? A uma relação de contrato de trabalho. Só tem uma exceção, que são os aprendizes, que é a partir dos 14 anos. Então, como essa questão pode cair em prova, e essa questão é extremamente comum. Dos elementos do contrato de trabalho, quais são aqueles mais importantes? Escolha uma alternativa que diga, empregado poderá fazer contrato de trabalho a partir dos 16 anos de idade, exceto aprendizes, que é a partir dos 14 anos de idade. Lembrando, agora uma perguntinha que confunde muita gente. Para realizar um contrato de trabalho, muito comum essa questão, o menor com 16, 14 anos, ele pode fazer o contrato sem a representação dos pais? Aí a gente pensa, acho que não, né? Acho que tem que ter o pai, a mãe, enfim, aquela coisa toda. Não precisa. Para a realização do contrato de trabalho, não precisa de representação dos pais. Agora, na rescisão, vai precisar. Se mandar embora, e ele é menor, aí precisa da assinatura do pai ou da mãe, ou do Ministério Público. Do contrário, não preciso. Então, Glebe, eu quero contratar um garoto, uma garota com 16, 17 anos. Posso só pedir para ela assinar o contrato, assim como eu, empregador? Sim. E não há irregularidade nenhuma nisso. Muita gente pensa que precisa do pai ou da mãe. Não precisa. E muita gente erra essas questões. Combinado? Então, atentem-se a esse primeiro detalhe. Então, partes capazes. Glebe, eu vejo crianças trabalhando em novelas, crianças fazendo comerciais. Vamos lá, vou dar um exemplo de, vai, fraldas. Aí aparece aquelas crianças. Elas estão trabalhando. Elas estão recebendo. E aí, como é que funciona essa forma de contratação? Anotemos isso, gente. O empregado menor, repito. O empregado menor, ele poderá ser contratado com a atualização dos pais e receberá indenização. A natureza do pagamento para aquelas crianças é que o publicitário chama de cachê. Só que, para o direito, não existe essa palavra. O que existe é indenização. Eu estava lendo, acho que no jornal essa semana, e o primeiro contrato do Neymar, o Neymar hoje, tá certo? Que joga na seleção, foi aos 13 anos de idade, ele fez o primeiro contrato bom, né, de grana, e eles ganharam 500 mil reais. O garoto tinha apenas 13 anos de idade. E ganharam 500 mil reais. Só 10 anos atrás, né? Porque hoje ele tem 22, 23 anos. Então, eles ganharam meio milhão de reais. E quem assina esse contrato? O pai do Neymar. Tudo bem que o pai do Neymar é procurador dele, aquela história toda, porém, poderia ser o pai que não fosse procurador e receberia esses valores correspondentes. Então, meio milhão de reais para o garoto de 13 anos. Olha que beleza. Então, ele já tem grana, gente, esse menino, há muito tempo. Há muito tempo. Bom, isto posto, isto posto, vamos para o segundo elemento. Primeiro, partes capazes. Segundo elemento, objeto lícito. Gente, pelo amor de Deus, eu só posso fazer um contrato de trabalho, obviamente, se o objeto for lícito. Por exemplo, eu estou aqui vendendo a minha imagem e a minha aula porque não é um crime isso que eu estou fazendo. Nada disso. Então, isso eu posso fazer. Eu não posso começar a vender aqui, por exemplo, drogas, armas, enfim, coisas ilícitas. Agora, o que você tem que anotar aí? Objeto lícito é aquele que não é proibido e nem é crime. Agora, as questões adoram perguntar para você o que é proibido e o que é crime. Muitas vezes o que é proibido não é crime. Olha que interessante isso. Então, vamos anotar isso. O que é um trabalho proibido? Anotemos isso. Trabalho proibido, exemplos. Em homenagem às mulheres, então, vamos lá. Mulher grávida que carrega peso. Ela não pode. Mas se ela carregar, isso é um trabalho proibido. Mas não é por ser proibido que ela não vai receber. Ela vai receber do mesmo jeitinho. Então, primeiro exemplo de trabalho proibido. Mulher grávida que carrega peso. Não pode carregar. Cleibe, mas é uma mulher forte. Mesmo grávida, é um pé de boi. Não pode carregar peso. Claríssimo a todos? Não pode. Outro exemplo de trabalho proibido, gente, que eu posso passar para vocês. Menor. Menor de 18 anos que trabalha à noite. Ele não pode. Mas tem muitos que trabalham. Mas é um trabalho proibido. A lei veda. Outro exemplo de trabalho proibido. Homens que carregam mais de 60 quilos. Porque o limite máximo de carregamento de peso para homem é 60 quilos. Mulheres é diferente. Mas, né gente, obviamente a força física é menor. Claro, tem umas que são muito fortes. Mas na maioria, a força física é pequena. Mas, obviamente, que inteligências são muito mais do que a gente e a intuição. Pode ter certeza. A mulher, ela compensa nisso. O homem é bruto. A mulher, ela é sensível. Sem dúvida nenhuma. Gente, outro detalhe. Mulher pode carregar quantos quilos por vez? 20 quilos se for habitual e 25 se for esporádico. Se exceder nisso, é um trabalho proibido. Ok? Outro exemplo. Vamos lá. Trabalho ilícito. O que seria um trabalho ilícito? Gente, trabalho ilícito não tem pagamento de indenização. Tudo bem? Exemplo de trabalho ilícito, gente, é vender drogas, por exemplo. Vender armas. Isso é totalmente ilícito. Totalmente proibido por lei. Não tem vínculo nunca. Não é? Tem até uma OJ. Orientação jurisprudencial 199. Sabe aquele fulano que faz jogo do bicho? Esse fulano, ele pode pedir vínculo com o dono, com o bicheiro. É doido, né? Porque é perigoso esse povo aí. Mas ele pede vínculo com o bicheiro. O TST determinou o quê na OJ 199? Gente, que não existe vínculo de emprego com o apontador do jogo do bicho. E com o bicheiro. Ok? Ótimo. Gleiber, e o que é, aproveitando o ensejo, o que é trabalho escravo? Trabalho escravo é aquele empregado que é proibido de sair das dependências da empresa sem a sua vontade. Por exemplo, a Amanda vai e tranca aquela porta ali. Gleiber, você só vai sair daqui quando terminar a gravação das aulas. Isso é um trabalho escravo. Tá bom, gente? Tá bom, eu vou terminar então. Mas eu poderia fazer o quê? Eu poderia pedir pra alguém ingressar com um habeas corpus. Olha que questão interessante. Um habeas corpus na vara do trabalho. E aí viria quem? O oficial de justiça e a polícia. E arrombariam essa porta aqui. Isso acontece muito, gente, com estrangeiros que vêm pro Brasil, no Bom Retiro, Paris, bolivianos, né? E eles vêm pro Brasil pra trabalhar mesmo em situações muito ruins, degradantes. Mas por incrível que pareça, gente, eu já tenho a oportunidade de conversar com muitas dessas pessoas. E elas falam assim, mesmo a gente vivendo numa situação como essa hoje, é melhor do que estávamos no nosso país. Não precisa ter uma ideia do que eles viviam lá, os coitados. E mesmo situações degradantes hoje, eles conseguem sobreviver e ficam felizes com aquela situação. Mas muitas vezes eles são proibidos de sair daquele local. Então, meus amigos, isso é um trabalho escravo. Não pode. Combinado? Cleio, aproveitando, o que é um trabalho degradante? Trabalho degradante é aquele que prejudica o empregado aos poucos. Trabalho degradante é aquele que prejudica o empregado aos poucos. Ou em outras palavras, turma, prejudica o empregado aos poucos. É um local, por exemplo, insalubre. Um lugar perigoso. Esse local, ele é o quê, meus caros amigos? Ele é degradante. Ele pode ser feito? Pode. Por isso que existe a insalubridade e a periculosidade. Então, todo mundo definiu bem aí o que é um trabalho proibido, ilícito, escravo e degradante. Legal, porque nas questões eles trocam esses termos. Então, é importante que todos vocês saibam deste assunto. E o terceiro elemento, o que é do contrato de trabalho? Forma prescrita e não defesa em lei. Forma prescrita e não defesa em lei. Então, gente, o que você tem que anotar aí? Vamos lá. Que o empregado só pode ter um contrato se estiver esse contrato determinado em lei. Se ele estiver determinado em lei, ele pode ser feito. Se porventura ele não estiver determinado em lei, automaticamente ele não poderá ser feito. Não poderá ser feito. Gente, exemplo de contrato determinado. Vamos lá. Exemplo de contrato determinado. Agora, uma novidade pra vocês. É o empregado temporário. Porque o temporário, vocês sempre aprenderam que é o prazo de três meses podendo ser renovado por mais três. Combinado? Você sempre aprendeu isso. Mas a partir do dia 7 de junho de 2014, ou seja, uma alteração recente, o contrato temporário, ele poderá ser de até nove meses. Ele poderá ser de até nove meses. Então, o contrato temporário pode ser de até nove meses. Então, alterou isso recentemente e automaticamente, como as nossas aulas aqui são atualizadas. É importante que você anote também esta informação. Então, nós vimos as características do contrato de trabalho e nós vimos também os elementos. Agora, uma observação acerca de contrato de trabalho. Anotemos, turma? Vamos lá. Uma observação. O contrato de trabalho, ele é sinalagmático. O que seria um contrato sinalagmático, meus amigos? Ambas as partes têm direitos e deveres recíprocos. Ambas as partes têm direitos e deveres recíprocos. Ou seja, uma vez que o empregado trabalha, ele recebe. Não trabalha, não recebe. Então, como essa questão pode cair em prova? Qual a grande característica ou qual a grande observação acerca do contrato de trabalho, gente? Ele é sinalagmático. Perfeito? Ambas as partes têm direitos e deveres recíprocos. Bom, com isso nós matamos aqui as questões, vamos dizer assim, teóricas acerca de contrato de trabalho. Eu vou dar o break já nessa aula aqui, gente. E vamos voltar para a próxima aula. E nessa próxima aula eu quero falar o que com vocês, meus queridos? Ainda sobre contrato de trabalho, mas só que análise da lei e da súmulas e das OJs. Convidado? Eu espero por você. Vamos lá. Até a próxima aula. Fui. Tchau. Tchau.